A CIDADE NO BRASIL Isto também era zbanger O que? Ela tem 10 HP não sei o que acontece eu não sei o que acontece não estou em casa eu não sou a senhora bom eu estou aqui eu estou aqui, Robert Ok, ok. Eu vou para outra escola. Eu vou para outra escola. Eu vou para outra escola. Eu vou para outra escola, sim. Na nossa tiração foi criada, que você quer fazer coisas. Eu vou para outra coisa. Então, eu fui para fora. Eu me liguei com ele e ele disse, o que você quer, co? Eu não sei o que é. Você me diz o que é? Você me diz o que é? Sim. É um mal-a. Eu vou para outra escola. Eu não posso falar com ele. Então nunca, mas... Mas eu sei que agora, eu tenho que ser um pouco, mas eu tenho que ser um pouco. Mas eu tenho que ser um pouco. Eu tenho que ser um pouco. Eu tenho que ser um pouco. Eu tenho que ser uma mamãe. E Ah, sim. Eu não sei o nem nem. Sim. Tchau, Tome. Tchau. Ficou legal. Sim, eu não tive muito tempo. Amém. Amém, gente, me dê 3 guardas. Não dou 5, não R$. Então você é ruim. Sim, sim. Desculpem, tipe. O que você quer? Eu não consigo apenas. Eu tenho um a velhağini. A como que você gosta de l طiga? Do terceiro. Tem, como... O, tá ótimo. E, de um só um dois porém. 2x2 de sítio. Ah, isso é um clásico. D cardoso de sítio. De para ver. Não, eu quero comprar o ouvinteiro como o Apple. Airpods, jo? Airpods, mas eu não tenho... Eu não tenho 4 mil reais, mas eu tenho 50 mil reais. Ou seja, eu acho que... Você também tem alguma coisa, não? Não, talvez eu dê algo mais. Eu não tenho uma coisa. Não, como é? Não. Mas você vai para a nova escola. Eu não tenho um jovem, eu vou para uma escola e toda a professor, eu sou um professor, então minha professora pode role-ci de ver com essa professora. Eu tenho um bom, 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 bom. Bom, bom, bom. What? Som de uma força. Qualquer umφο se mais fortnite? E... Um... Prázdnina Nebo... Naši, naši, prázdniny To se mi líbí hodně Je toto seriál pro dêty A minule Tam řekli Pan tam se měl Zaplatit 50 Kč 50... E... Euro A... Můžete Ten Oli řekl Ty zlej hovno hajzl špinový A hledaj, kolik mám vinu v solech Kolik? Tak 500? Ne, já mám jeden Co piči Jeho tak líto Jeho tak líto, ty Magore Nemám bohužel jenom jeden Hmm, a v důvěch máš kolik? Asi dva Hm, to piči On nikdo ani moc se mnou nechce hrát Noc Takže... Všichni říkaj, že jsem strašný nobák Tati 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 Bebebe Zловí NE Oje N Freddy Takhle TakPC Ne cál Ježi, tam je taky nikdo Ne Nakra Neríčka Osion O A pak tutaj mam Remedy VCO.x A nós temos outra coisa. Mas já tem viz, I-F-F-R, Mámos sobre o perfilho da ferro, o, 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 ee, sa. Aí 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 ó, bem, já sabe. Não! Então, vamos ter a top 5 em duas. Você pode ser 5? Sim, top 5. Como é? Ele foi o segundo e não se fez. Então, não sei porquê. Sim, eu sou blb, mas ainda não tinha que ter a páss. Ah, sim, sim, sim. O que é? Como pomazão? Próximo, como... ...Cesca... 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 ...Prosím, prosím... ...Pozdrav... ...Pozdrav... ...Niko, ne, nezdrav, niko radši. Niko, nebudu zdravit, radši. No, radši. Hey, kdo se ho přidal na plejku a prosím, kdo tam píše sračky, vy jste úplně legit imbredi. C.I.P.ču, já už jsem jim neválej, kdo mi nevolí. ...Pozdraví... ...Pozdraví... Robert? Musíš ten telefon našel? Hm, nenašel. Ono bude asi u mamky někde. Aha. Jako no... ...Očekaj, já si tady... ...jenom ještě zapnu větrák. Mhm. Já si... ...jak si, aby se mi pesko... ...schladilo. Aha. A jakhle už hraješ? Nevím. Jenom chvilku teďka, no. Takhle. A stačí. Už... ...už bych na to PS-ko byl tak moc hodnej. Uch. 8 cm. Já? No, jak jsi vysoký, no? 17 cm. Asi 160 cm. 160 cm. Mhm. Já mám něco přesto... ...132 cm. Nebo 135 cm. Koliv máš tě? Tak ty ještě... ...ty ještě vyrosteš, že jo? Můj bracha má 178 cm. Fakt, tak to je ale velký nějakej. Já mu 17, no? Teda, on není mu 17. Hm. Já mu řekl, ať hodí potom s prostým klukově tu... ...šlupku od banánu a on to po něm hodil a začal hodit. Teda, on není ho. Tak tohoto. Patra... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri